Em Itália, os líderes dos partidos da coligação do governo e o ministro da Economia, Giulio Tremonti, reuniram-se em Milão. O objetivo do encontro foi a discussão de acertos ao programa de medidas de austeridade apresentado em meados de agosto e que deverá ser submetido ao Parlamento em meados de setembro. O pacote de austeridade de 45,5 mil milhões de euros apresentado por Giulio Tremonti conduziu a um isolamento progressivo do ministro que se encontra agora exposto ao fogo cruzado de Silvio Berlusconi, Humberto Bossi da Liga Norte e dos autarcas de todo o país. Milhares de adias de todos os quadrantes políticos reuniram-se também em Milão para protestarem contra o pacote de austeridade que, segundo dizem, coloca em risco os serviços básicos à população. Entre eles estava Giuliano Pisapia, presidente da Câmara de Milão. Cortaram os fundos das administrações locais, que são as que estão mais próximas dos cidadãos. O que é preciso é cortar os desperdícios a nível nacional. O presidente da Câmara de Roma também esteve presente. O Estado representa 75% da despesa pública. Deve-se cortar a esses 75% e não aos 24%. Segundo os autarcas, as medidas anunciadas vão, entre outras coisas, provocar o aumento dos preços das creches e a redução das ajudas às cantinas escolares. Obrigado. 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 Obrigado.